Nicole tem apenas 15 anos e sabe bem o que é lutar contra uma depressão. Segundo ela, por causa da doença, passou por momentos difíceis. Eu já tive depressão, já tive ansiedade. E o Projeto Help pôde me ajudar por várias vezes ali, onde eu estava com crise de ansiedade, eles me deram uma palavra, uma orientação, e eu fui praticando, seguindo. Hoje eu estou aqui, onde eu posso ajudar outras pessoas que também passam pela mesma coisa que eu já passei. Depois de superar a depressão, Nicole agora se dedica a ajudar outras pessoas e virou uma das voluntárias do Projeto Help. Eu posso estar dando uma palavra de motivação, posso estar dando aquele apoio, onde eu também recebi. E ali eu também posso estar orientando os homens da maneira que também eu fui orientada. Assim como a Nicole, milhares de pessoas também já sofreram ou sofrem com problemas, como a depressão e crise de ansiedade. Para atender pessoas assim, que o Projeto Help montou um espaço nesse shopping, onde voluntários estão à disposição para ouvir e conversar com essas pessoas. Esses problemas que afetam a saúde mental, a saúde emocional das pessoas, né? Que com a pandemia isso aumentou bastante. Então, é um apoio para essas pessoas. Os atendimentos acontecem bem na praça de alimentação aqui desse shopping. O local é reservado justamente para que as pessoas que são atendidas possam ficar mais à vontade para conversar. Além desse shopping, os atendimentos também acontecem simultaneamente em outros dois shoppings aqui da capital. Atualmente a gente está em outros dois shoppings, né? Durante esse mês de setembro, trazendo esse apoio para essas pessoas. O principal objetivo do Projeto Help, que acontece o ano inteiro e já existe desde 2017, é ajudar pessoas que sofrem de depressão e outras doenças. setembro é o mês amarelo, que é o mês de prevenção contra o suicídio. Por isso, os voluntários do Projeto Help visitam vários locais, como pontes, e deixam cartas que podem ajudar a salvar vidas. No próximo dia 24, também vai acontecer o evento Mega Help. Vai ser um evento de valorização à vida. Vai ser uma tarde muito especial para quem está passando por isso, para quem conhece alguém que está passando por isso. Ou não, não está passando, mas vai ser uma tarde de superação. Vai ter exemplos de superação, pessoas que superaram os problemas, venceram a depressão, o desejo de suicídio. Então vai ser um evento, uma oportunidade para essas pessoas. Será a partir das 3 horas da tarde, lá no Parque Marcos Veiga Jardim, Parque do Autódromo. O importante é todos saberem que a depressão não é frescura. Tem que ser dada uma atenção para quem está passando por esses problemas, esses conflitos, e ajudar essas pessoas. Assim como um dia a gente foi ajudado pelo projeto, levar esse apoio emocional a elas é muito importante. Obrigado, gente. Obrigado, gente.